E aí caçadores, beleza? Estamos aqui pra jogar mais uma gameplay de dinossauro. Eu só tô olhando aqui pra ver se tem alguém que acabei de matar esse negócio de raptor aqui. Estamos com... aqui ó, 98 de comida, estamos cheios. Água 76, sono 95 e o nosso tamanho é aqui do meio, galera. Beleza? Estamos quase chegando à parte adulta. Eu vou... aqui gente, um pedaço pra levar. Eu vou comer um gole de água. Eu tô com sede. Vamos ver se conseguimos pelo menos ficar na parte adulta aqui. Eu só não sei se essa água aqui dá pra tomar. Se não, eu fico lá pra longe. Vamos tomar essa comida aqui. Dá menos uma olhada em volta. E acho que a farinha aqui também dá pra ver o nosso. Vamos ver o... Esse aqui é um dinossauro novo, galera. Acabei comprando ele uma promoção. Boa promoção. Mas não queria, né? Mas pra não ficar só com os elastro e raptor e o jeito que eu uso, eu vou dar de graça. Acabei adquirindo esse aqui, baratinho. Acho que foi R$7,00. É, acho que foi R$7,00. E agora tem o dinossauro de R$20,00, né? R$30,00, né? O que eu quero é um dinossauro lá que voa, tá? Opa, tá indo errado, ó. Ainda bem que eu tô fazendo a tomar. Opa! Vamos ali tomar uma aguinha, galera. Vamos tomar um gole de água aqui. Não vai sair. Galerinha, lá eu vi um dinossauro Rex lá. Olha lá. Vou pegar minha farinha aqui. Olha lá, o dinossauro Rex tá louco uma vez naquele bicho, meu Deus amor. Olha lá, o dinossauro Rex tá louco uma vez naquele bicho, meu Deus amor, meu Deus amor, meu Deus amor, meu Deus amor. Olha lá, o dinossauro Rex tá louco uma vez naquele bicho, meu Deus amor, meu Deus amor, meu Deus amor, meu Deus amor. É só eu ir ali, meu Deus amor, 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 meu Deus amor Eu vou comer essa carne, se eu tiver que lutar, eu vou estar cheio e chancado para mim. 80, essa carne vai tudo, 90, 2, 12, 8, 9, 10, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.